A música eletrónica tem praticamente o dobro da idade do rock'n'roll. Desde a introdução do término, nas primeiras experiências de Carline Stockhausen, até à batida de Detroit, vários foram os músicos portugueses que também tentaram estender o seu léxico musical recorrendo à tecnologia existente. Embora um ruído branco se assemelhe a uma consoante e uma onda sinusoidal a uma vogal, estes alquimistas acompanham a sua música guiando-se principalmente por números, falo de frequências, ao invés de letras, neste caso, as notas. Acompanhando a evolução tecnológica da música eletrónica portuguesa e o implemento dos seus reprodutores, comecemos pela luz comum que iluminava estes pioneiros, o som. Acompanhando a música eletrónica Aquela ideia de dizer-se que a música eletrónica é fria, Para mim, foi sempre contrária. A partir do momento em que se mexe no som, entrámos numa via, digamos, muito complicada. A música eletrónica tem possibilidades de facto imensas, é esse que é o problema, a pessoa depois tem que limitá-las. É para o país eletrónica ter um campo de possibilidades sonoras praticamente infinito. A eletrónica não pode ficar definida só a determinados territórios musicais. Quando apareceu o gramofone, as pessoas que faziam música em pauta e os músicos acharam que aquilo lhes ia roubar protagonismo. Quando aparecem as guitarras elétricas, alguns bluesmen, basicamente, passaram-se da cabeça e disseram que aquilo era tudo absurdo e não fazia sentido. Da mesma forma, quando aparecem os instrumentos eletrónicos, isso também muda a forma como as pessoas se relacionam com a música. Mas, afinal, como se faz um som a partir de um sintetizador? Expliquemos, então. Isto é uma máquina, como todos os instrumentos são máquinas. O instrumento dos normais acústicos é energia mecânica para a energia sonora. Esta é a energia elétrica para a energia sonora. Está cá, há manipulações mecânicas também aqui. Então é assim, há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os osciladores. Osciladores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? O impacto numa coisa é uma oscilação, o som. Então, tudo começa por osciladores, basicamente. E geradores de ruído, noise, white noise, que é aquele som que antigamente as televisões tinham, que era o... Essas fontes sonoras vão ser processadas, como processadores normais, como efeitos. Então, os mais comuns são os filtros, os amplificadores, depois outros mais estranhos, como frequência shifter, delays analógicos, multiplicadores de ondas, divisores de ondas. Então, há outro tipo de módulos. São manipuladores do som, que animam o som. Que é o caso dos envelopes, dos LFOs, geradores de random, que animam o som. Que animam o som, e o som fica vivo. Há gente que acha que isto é muito minimal, há gente que acha que é muito artificial, que é muito frio, há gente que acha que é muito parado, há gente que acha que é muito... são estranhos. Há gente que acha que isto não são instrumentos, mas que é que não acha o que é. Eu com isto não me interessa a afinação. Não estou interessado em pôr teclados, nem notas, nem nada disso. Eu vou fazer mesmo música cósmica. Antes de descolarmos até aos anos 70, fazemos um parênteses naquele que é talvez o primeiro registro de eletrônica pura editado numa composição em Portugal. Espaço, tripe! Em 68, houve a proposta de eu fazer o jingle de abertura do espaço 3P. Visto que aquilo se chamava espaço 3P, eu não queria dar, digamos, a ideia vulgar do espaço, mas queria, apesar de tudo, que essa ideia fosse transmitida, mas fosse simultaneamente uma coisa ligada ao espaço, mas também ligada à terra. É preciso situar, na altura, falar destas coisas era completamente fora de tudo que se tinha utilizado até aí. Fui para o estúdio, eu estava a gravar na Poli-Som com o engenheiro francês, que é o Jean-François Aboudé, e na altura lembrei-me que eles tinham um oscilador, esse oscilador, que em todos os estúdios servia, portanto, para afinar as características das máquinas de gravação. Portanto, o que é que acontece? Essas frequências, portanto, o facto de serem fixas, geram notas. É claro que uma das características giras, precisamente, destas coisas dos osciladores, é aquela nota que não está completamente afinada. Portanto, é o choque disso, e isso mais tarde é isso que é aproveitado, precisamente, portanto, no fundo, é esse conjunto de harmónicos que vão chocar uns contra os outros, que fazem aqueles sons deliciosos que nós depois começámos a ouvir, lá para mais para 71, não é? Porque não era nenhum humor, nem nada disso, que isso só mais tarde, como sabem, é que apareceu em Portugal. Para traçar o caminho da música eletrónica em Portugal, necessitamos de começar no início da década de 70, onde as primeiras correntes ligadas a este género surgem através da improvisação e da música eletroacústica, ter mudado as composições alteradas eletronicamente em estúdio de sons pré-gravados. Num mundo de descobertas, compositores como Jorge Peixinho, Felipe Pires ou Cândido Lima trabalhavam os sons concretamente, colocando assim a criatividade à frente da tecnologia da época. A música do Peixinho, do Cândido Lima, do Felipe Pires, da Isabela Sobral, era uma música que era consumida e mal consumida apenas em círculos restritos, de um benken, eventualmente. O que nós encontramos em Portugal são compositores com as dificuldades que há em ver estúdios, que não têm muitos meios. Estou a falar da geração, Peixinho, Cândido Lima, Álvaro Salazar, mesmo o compositor que um pouco mais atrás que vai começar também a ir para fora, o Felipe Pires, infelizmente recentemente desaparecido, que também vão fazer normalmente as obras lá fora ou se não podem fazer lá fora fazem aqui ou nas rádios, ou seja, a rádio vai ser um meio também de experimentação. Não havia estúdios de música eletroacústica. Esses músicos não tinham nenhum sintetizador especial, não começaram a tocar em sintetizadores. Eles começaram foi a trabalhar o som eletronicamente, que é uma coisa diferente, através de bandas magnéticas, de gravadores em loop, criando experiências que só eram possíveis em estúdios de música eletrónica. E onde é que haviam os estúdios de música eletrónica? Eram nas universidades. Havia uma verdadeira avidez para estes meios, porque eles sabiam que estes meios permitiam ir mais longe em algumas zonas. Nesse sentido, e como digo, um Jorge Peixinho tem poucas obras, como todos eles. a única exceção é o Cândido Lima. O Cândido Lima é dos compositores que apresentam um catálogo bastante extenso. Quase todas as suas obras, não todas, mas quase todas, recorrem a meios eletrónicos. É preciso compreender que para eles a questão, e a maior parte deles, não é fazer música eletrónica, fazer música concreta, fazer música instrumental. A questão é o som. Como pensar o som com todos os meios que há à disposição? e depois usar os meios que temos para fazer a obra que se pretende. O Jorge Peixinho é um músico que estuda na Alemanha, estuda com o Stockhausen, aliás, e que tem obras coletivas na altura em que esteve em Darmstadt com o Stockhausen, que saem em disco, que são publicadas em disco, teve pelo menos duas publicadas em disco, obras coletivas no âmbito dos estudos que fez com o Karl Lange Stockhausen, e que é dos mais influenciados por essa escola de Darmstadt. Julgo que é um dos mais importantes compositores de sempre em Portugal e julgo também que ainda está por ser feita a inteira justiça ao Jorge Peixinho. A par destes compositores, o musicólogo Jorge Lima Barreto formava a inconfundível Anar Band. A noção do que se passava lá fora, na altura, a esse nível da música contemporânea, eu vou atendo nos anos 60 através de outras realidades musicais, concretamente o rock e concretamente o jazz, free jazz, novo jazz. O Anar Band, que era o Jorge Lima Barreto, portanto, aquelas abordagens hardcore anárquicas de, ainda muito antes dos conceitos de minimal repetitivo, etc. E essa pessoa de filosofia foi a que me falou que ia haver um concerto no Porto de, e então, na altura, ele disse assim, na aula, disse, vai haver um concerto de eletronis music. E eu fiquei assim, eletronis music, eu, uau! E vocês podem dizer assim, mas tu não associavas que eletronis music era música eletrónica? Acho que não. Para mim, era eletronis music. Agora, o que é que aquilo significava, não fazia a mínima ideia. E fui ver esse concerto e, de repente, nem queria acreditar no que estava a ver. Para mim, aquilo era ficção científica, porque era todos vestidos assim, de fato, macaco, assim, tipo laranja mecânica, mas antes de eu ver o laranja mecânica, só depois é que percebi que aquilo pastinha laranja mecânica. Todos vestidos macacos. O Jorge, já na altura a tocar, assim, com os braços e acesso a luteira e coisas assim e bolas de ping-pong a saltarem por todos os lados. E, de repente, o que é que acontece? Tudo era uma loucura, uma banda, usavam banda magnética, coisa que também nunca tinha ouvido falar na vida, portanto, ouvíamos sons e dizíamos assim, mas quem é que está a fazer estes sons? sons, sei lá, sons de relógios, sons de sirenes, sons de eletrónicos, e assim, e não se percebia. Na altura, uma pessoa olhava, mas era para os músicos no palco e nenhum aparentemente estava a produzir sons de patos ou regidos de leão e, de repente, soltam um ganso enorme com um laço cor-de-rou branco, com um laço cor-de-rosa e atiram-no do camarote e o esboçar, caem no palco ao lado do bilancelo e fica lá. Bem, pronto. Isto para dizer que tudo isto era totalmente ficção científica. Eu lembro que saía assim quase a tremer de lá. A par da Ana Arbente, Carlos Zinger formaria o grupo Plexus, precursor do psicotelismo, da eletrónica e da utilização de novas tecnologias. A utilização com a eletrónica é no Plexus. O primeiro objeto que eu utilizei de manipulação sonora foi um pedal do AWA, um Cry Baby. Porque eu queria soar para uma aberração, para um violino, queria soar como o de Jimi Hendrix. Tinha um pick-up miserável daqueles de carvão, que era a partir dos altos terrestres de telefone, que faziam feedback fantástico. Eu, em África, utilizei pequenos gravadores de bobinos pequenos que cortavam aquilo tudo às fatias e depois colavam e depois aquilo descolava e partia e não sei o quê. Portanto, o Revox, eu só o adquiri para aí em 74. Portanto, isto tudo para dizer que há um espaço-tempo em que eu não tenho, para além da utilização da fita, da câmara de eco, de pequenos efeitos de manipulação fundamentalmente da fita, que eu não tenho possibilidade nenhuma de utilizar, de ir mais além na síntese e na manipulação, áudio, através de osciladores, filtros, etc. O que ele fez ou o que ele tem feito ligando o violino ao computador para fazer processamento em tempo real é de facto extraordinário e é extraordinário a um nível global, internacional. Paralelamente às criações destes compositores, outra forma de pensar a eletrónica dava os primeiros passos. Todos estes processos sonores demoravam semanas a ser concluídos e é com o aparecimento do sintetizador que a técnica de composição acelera o resultado. Em Portugal, o surgimento destas máquinas foi abraçado por duas linhas de músicos, os de solo e os de improvisação. Acompanhando o advento da tecnologia musical na Europa, teclistas e solistas como Miguel Graça Moura ou José Cid introduziam assim os primeiros sintetizadores na pop portuguesa. O primeiro mini-moug que eu vi foi o do Graça Moura. Um sintetizador. Se eu quisesse comprar um mini-moug Model D, tinha que empenhar certamente a minha casa. E no entanto, houve quem o comprasse. O Miguel Graça Moura foi o primeiro a comprar um Model D em Portugal. O Jorge Lima Barreto foi o primeiro a comprar o Arpo Odyssey. Eu, na altura, era consultor musical de uma empresa no Porto que eu suponho que ainda existe, que era a Casa Ruvina, que vendia instrumentos de todo o género. E o dono, que era o Sr. Ruvina, ele próprio, queria sempre estar a par do que é que se estava a fazer. e foi o primeiro a importar a ser os sintetizadores. Na altura, era o mini-moug que foi um dos primeiros. Quando eu ouvi falar do mini-moug, achava, isto é balelas, não pode ser assim tão bom como dizem. E, de facto, o mini-moug tem um som que mais nenhum tem. O Jorge de garantia que era primeiro, tinha comprado primeiro do que o Miguel Graça Moura. É uma discussão que certamente já não, o Jorge já cá não está, já não há possibilidade de confirmar isso. Mas eu penso que ou foi ao mesmo tempo ou isso terá pouca importância para o facto, o facto é que foram os dois pioneiros. E não há dúvida nenhuma que em Portugal não há mais ninguém como pioneiro do sintetizador, não sei, Miguel Graça Moura e só esteve a perrete. Devo dizer-lhe que o Maquilho correspondeu à fase em que eu estava à frente do grupo Pop Five, deu-nos imenso gozo porque fomos pioneiros, fomos os primeiros a usar aquilo. E quando aparecemos em público pela primeira vez com o mini-moug era uma coisa assim desta mãe. Eram todos os olhos cravados ali e depois os ouvidos à escuta que sons é que isto produz e podia-se construir um som complexo a partir da base mais elementar que são os sons sinusoidais que não existem na natureza só se podem produzir por meios eletrónicos e depois construir por cima dele um som se calhar até muito mais complexo do que aqueles que produzem os instrumentos acústicos. Para mim um sintetizador é como uma entidade orgânica. que se for se puxar por ele ele grita se o tratar com um jeitinho ele é subtil e é portanto algo que eu não consigo encontrar no outro instrumento. Agora eu penso que há aqui duas correntes que é precisamente o sintetizador solista e o sintetizador experimentalismo e improvisação. E foram estes dois ramos que surgiram em Portugal logo no início com o Miguel Graça Moura e os jogos em outra rede. Naquela época os grupos de pop rock não tocavam para concertos o conceito de concerto rock não existia. Os grupos tocavam para bailes festas ponto para as pessoas dançarem. Um grilo dois grilos três grilos uma manada de grilos a fuga dos grilos do Tchau, tchau. Foi em 71, na Vila de Mouros, o Manfred Man trazia um sintetizador, trazia um mug. Os Manfred Man traziam o mug. Foi uma coisa, porque parecia uma apreciação à Nossa Senhora de Fátima. Aquilo era tudo, os músicos portugueses, tudo a irem ver e depois a ouvir, os ensaios, com muita curiosidade, porque eram só que nós não estávamos habituados, não é? E eu tinha um álbum, tinha um clavinete D, tinha um piano da Honor. Fechei o festival nas bandas portuguesas. A seguir a nós foi o Elton John e foi, no dia anterior, tinha sido Manfred Man. E logo pedimos para as casas, enfim, para as casas que importavam, no Porto e em Lisboa, que nos proporcionassem algumas coisas. E então o que veio foi o mug e depois as solinas, depois os melatrons, clavinetes, enfim, tudo aquilo que era possível. Os Roland SH-1000, que eram praticamente um mug. E tudo aquilo que era possível deitar a mão, nós pedíamos dinheiro emprestado aos nossos pais, ou emprestado, e comprávamos. O que me deu mais, realmente, mais interesse, era conseguir adaptar essas novas tecnologias ao som que fosse português, sem nunca negar a ideia de que eu estava a ser português. E foi sempre a minha grande preocupação e acho que consegui, particularmente, em alguns temas como Portugal É, temas poucos conhecidos meus. E realmente, o que é curioso, que em termos de experiências quase eletroacústicas, o 48111, em finais dos anos 60, em 1968, 1969, numa canção que está no lado B deste single, que sai mesmo no final de 68, início de 69, o Ababilá, que é uma experiência que o próprio 48111 utilizava o estúdio do Michel, que tinha o tal número 1111 de telefone, para experimentar também. E eles gravavam para experimentar e para gravar. Isto, de certa forma, é o Tomorrow Never Knows dos Beatles, mas por conta de 1111. Ele próprio, no álbum de 1971, no primeiro álbum, tem uma música que, essa sim, é bastante devedora da eletroacústica, que é o Lisboa ano 3000. É uma colagem também, com um poema sobre um cenário pós-apocalíptico, uma Lisboa realmente daqui a mil anos, portanto, ele já nem falava no ano 2000, apesar deste disco ser de 1971, ele falava no ano 3000. Era realmente um cenário pós-apocalíptico, que ele depois vem, de alguma maneira, a ligar com o trabalho que faz no 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, aí já são 10 mil anos depois, já não, pronto. O Zé citava sempre à frente, não era o ano 2000, era primeiro 3000, e depois era o ano, era 10 mil anos depois. Mas o Miguel Graça-Mor é que tem uma, continua a investir, aliás, esta capa, isto quase parece o Keith Emerson, dos Emerson, Lake & Palmer, rodeado de teclados, o próprio disco que chama 10 propostas para teclados, era um quarteto na mesma, portanto, baixa bateria, mas depois só tinha dois teclistas, que era eu e o António Pernambar. Nós os dois, tocávamos sete teclados, piano acústico, piano elétrico, órgão elétrico, dois sintetizadores diferentes, um instrumento que já hoje ninguém sabe o que era, mas que é um achado, que se chamava Melotron. Portanto, enquanto os Smooks estavam a gravar este disco em 1973, havendo a particularidade engraçada, que tal como estava a dizer há pouco, de ser o primeiro disco em que aparece creditado o sintetizador Mug, o José Cid, logo no ano a seguir, no primeiro disco da Manuela Bravo, em 1974, em inícios de 74, nas notas do disco diz, mas falemos também do arranjo da Another Time, que é a canção do lado B, que pela primeira vez se utiliza nos nossos estúdios um Mug, que tanto beneficia o arranjo final dessa música que me parece conseguido, ou seja, entretanto, isto não estou a dizer que fosse nenhuma rivalidade, mas é um facto que eram os dois músicos que estavam muito próximos destas tecnologias de vanguarda, digamos assim, e pelos vistos que o Bigelgar Samoura não dizia que era o primeiro, não dizia que era o primeiro, mas o José Cid, um ano depois, já dizia que era o primeiro. É engraçado haver quase um despique, pelo menos em termos de utilização dos instrumentos. No que respeita ao Zingaro e ao sintetizador ARP, eu lembro-me dele me contar que foi numa numa estadia que ele fez em Nova Iorque, ou mais exatamente em Woodstock, onde ele esteve num longo seminário que ele aproveitou para comprar o sintetizador. E ele conta até a história divertida de que, para não ter complicações a nível alfandegário, que esteve a raspar a madeira do sintetizador e a utilizar produtos e não sei para fingir que aquilo já não era novo, que já tinha sido usado. Sem estragar, obviamente, mas para parecer que já tinha trazido para os Estados Unidos um instrumento, ou que não era um instrumento acabado de comprar, para o poder trazer para Portugal. E eu gostava era dos modulares, com cavilhas e PBX e tal, mudar sessões de maneira mais radical. Depois hesitei com um sistema inglês, que era o AKPS, que era uma malinha com uns pinzes, que era o SintiEi, e eu achei aquilo fantástico, até pela portabilidade, que foi o primeiro que apareceu com aquele tipo de dimensão e portabilidade. O que o ARP de 2600 tinha, que o AKPS não tinha, eram os filtros e os graves. Muito do género do MUG. E era aquilo que eu queria. Com a portabilidade instalada nos sintetizadores, várias foram as marcas que apostaram em máquinas de menor dimensão. Espreitei-nos então dois exemplos de catalisadores desta característica, que hoje em dia são objetos únicos em Portugal. Bom, este aqui tem a particularidade, eu julgo, julgo que ele faz parte das produções da primeira companhia fabricante de sintetizadores, em Inglaterra. Ainda finais da década de 60, embora este modelo, que é, digamos assim, uma versão portátil de um outro muito famoso, o IMS VCS3, a companhia ainda existe e ainda estão a fabricá-los, se bem que há uma lista de espera de anos. Digamos que isto foi uma pequena loucura, minha. Eu também estive inscrito nessa lista, mas depois, enfim, surgiu a oportunidade. Comprei através de um site de leilões que é especializado em sintetizadores. Nesse mesmo ilan estava à venda um exemplar, um VCS3, que é o, enfim, está associado à a minha paixão pelos sintetizadores, porque era o exemplar que aparece num filme, que basicamente está na genese, enfim, dessa paixão, O Grito, um filme de 78, do Gertrude Kolimovski, em que o John Hurt interpreta um designer de som, digamos assim, e há um momento, uma passagem no filme, em que ele está a realizar toda uma série de experiências, a captação de sons e a atravessá-los, a processar os sons através dos VCS3. Bom, e marcou-me profundamente. Aquele momento foi a partir daí. Outra das particularidades, de certo modo, também faz parte do encanto, é que é muito difícil criares um som e voltares a reproduzi-lo numa situação posterior. Muito difícil, realmente. Digamos que aquilo que tu consegues produzir num determinado momento é quase sempre irrepetível com este sintetizador. Aqui à direita, o IML Electrocom, também outra companhia que surge, enfim, também em finais da década de 60, esta americana, procurava competir com a Moog, a Harp, enfim, mas em termos de sonoridade é completamente diferente. Enfim, sobretudo o filtro, porque o filtro é o que realmente dá caráter a cada um dos sintetizadores. Este aqui ainda tem a particularidade, ao contrário do mínimo, que tem apenas três osciladores, o IML Electrocom 101 tem quatro. De certo modo, permite, já dá para ter uma ideia, enfim, da espessura do som que se pode obter com as sintetizadoras. Digamos que este é mesmo aquele instrumento que arranca a tinta das paredes, no sítio certo. É abrasivo mesmo, o som, é uma coisa impressionante. Com a emergência das canções de protesto após o 25 de avril de 74, uma fase de decadência imperou sobre os sintetizadores, só mais tarde recuperada com o rock sinfónico e progressivo. Eu era amigo dos Tantra, por exemplo, que tinham todas as máquinas, os últimos modelos, tipo Minimoog, Arp Odissei, Fender Rhodes, o Clavinet, que está ali, e este também conseguia arranjá-lo. Instrumentos vintage, no fundo, e sintetizadores, iam buscá-los à Califórnia. Metiam-se no avião, iam à Califórnia, compravam-nos e traziam-nos. Era assim. Porque a escolha era muito limitada. Depois, claro, quando eu gravei 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, e também cantamos pessoas vivas e vidas-sons de cotidiano, logicamente eu usei esses instrumentos. Se pensarmos que o José Cid ficou entusiasmado com o Melotron e com o Moog, ao ponto de lhes dedicar praticamente um álbum, com o 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, e que fica tão entusiasmado ao ponto de chamar uma canção Melotron, o planeta fantástico. No fundo, o Melotron também é um instrumento eletrónico, na medida em que são cabeças de gravador a ler, bandas magnéticas. Faz o que hoje fazem os samplers, menos bem do que fazem os samplers hoje. Mas a ideia daquele instrumento era o ovo de colombo, porque por fora parecia um órgão, mas era um aparelhómetro que tinha uma fita gravada por trás de cada nota e um microfone. Portanto, quando eu carregava no dó e escolhia o registro violinos, havia uma cabeça do microfone que estava a ler uma banda magnética quando o dó estava a tocar num violino à séria. Portanto, eu de facto estava a tocar violino, estando numa... E agora multiplico isto por flautas ao Boeste da linha dos Fagotes, não sei o quê. Eu tive grandes guerras em Lisboa com músicos que achavam que eu, usando os Melotron, particularmente os Melotron, estava-lhes a roubar trabalho com as cordas que eles gravavam. Eu disse que comigo não há problema, porque eu sempre que usar Melotron, uso as vossas cordas para dobrar e para dar um som diferente. Portanto, gravava com as cordas a Gulbenkian, com alguns músicos das cordas da Gulbenkian, e depois metia-lhe o som das cordas do Melotron para juntar, mas só para juntar, e dava uma sonoridade brutal. Chegados os anos 80, os desenvolvimentos e leques de opções nos sintetizadores facilitaram a execução imediata aos músicos, e parâmetros como a sequenciação, hold ou presets, colaram-se imediatamente a estas máquinas. Estes conceitos já anos tinham sido inventados, mas só agora estavam presentes, pois o consumidor necessitava de novas ferramentas, onde a fácil reprodução ao vivo era cada vez mais procurada em bandas de pop eletrónica. Até o final da época, 70, tínhamos os sintetizadores monofónicos, não é por acaso que o Rick Wakeman tinha que estar sempre com uma data de sintetizadores e estar aqui com uma mão aqui e outra mão lá, precisamente porque não tinha polifonia nos instrumentos. Portanto, o sintetizador polifónico só saiu mais tarde, e eram caríssimos, os Overhimes, os Moogs, os Prophet Fives e por aí fora. À medida que a tecnologia foi evoluindo, os preços também vieram por aí abaixo. Se falarmos de sintetizadores analógicos, de facto, todos eles têm uma personalidade muito própria, que é mesmo assim. Este sintetizador tem um som que o Korg MS-20 não tem, mas o Korg MS-20 tem um som que é que ele não tem e não há nada a fazer. E então tu queres tê-los todos. Esse é o problema dos sintetizadores analógicos, é que são mesmo interessantes, porque têm características de construção analógica, que é por isso que são as coisas diferentes. Este sintetizador está muito associado aos primeiros distos dos Human League, por exemplo, em que era fantástico o som que eles conseguiam, mas também é muito fantástico, porque de facto era raro, não é? Agora já soa uma coisa mais banal. Mas este sintetizador também está muito associado aos Duran Duran, do Rio, por exemplo, e ao primeiro álbum, mas é muito mais do que isso. As lojas que eu espreitava antes de começar a trabalhar era de facto a Rovina, era uma loja que eu espreitava imenso, porque vendia a ARP, é uma marca americana que acabou por fechar, por deixar de fabricar. e nessa altura instrumentos musicais no Porto era essencialmente essa loja que eu visitava mais, porque tinha de facto sintetizadores. A Roland, uma grande marca japonesa de sintetizadores, apostou em Portugal e abriu uma grande loja de instrumentos musicais no Porto. E foi a partir daí, foi nessa loja que eu comprei quase todos os meus instrumentos, foi na Caius do Porto. Havia uma meca, chamava-se Caius, era uma loja na rua de Santa Catarina e aquilo era o Império. Aquilo era o Império. Trabalhar lá era a meca para um nerd como eu na altura. Fui contratado para trabalhar, descobrir uma tocado numa festa, piano, um amigo meu, que era o meu patrão, de facto, e acabei por trabalhar numa empresa de instrumentos musicais e demonstrar exatamente sintetizadores da Roland pela primeira vez. Portanto, em 79 tive contacto com sintetizadores mesmo. E eram bastantes, não é? De facto, caí num caldeirão. Eu fugia quase do colégio para vir para a Caius, para ir para a cavezinha lá em baixo e ver o Kiko rodeava daqueles sintetizadores todos. O meu contacto com sintetizadores vem dessa empresa, vem desse trabalho. Inclusive, os primeiros, quando a loja abriu, montamos na Montra um pequeno set com sintetizadores, que eram bichos, basicamente o pessoal ficava olhando para aquilo, era assim, uma cena estranhíssima. Punhamos uma coluna cá fora, na Montra, em Santa Catarina, em frente ao Majestic, mais ou menos, a loja. E depois, às seis horas, eu fazia uma performance, até às sete horas. Aquilo parava, fechava a rua, os autocarros ficavam ali a buzinar, era assim uma confusão, às vezes, mas foi muito interessante, porque trouxe muita, trouxe movimento novo. Sabes qual é uma das boas coisas, por exemplo, de um sintetizador destes, não deste, mas deste assim, deste Krumar Spirit, do Moog, do ARP Avatar, ou do Odyssey, ou mesmo do CS50, neste caso, ou do CS20, é não teres preceptos. E isso, durante muitos anos, eu achei que isso era uma limitação, não era? Que era uma coisa, é, pai, fiz este som, gosto tanto, mas não, agora não o posso reproduzir sempre que eu queira, mas não, isso acaba por ser uma maneira de tu seres obrigado a conhecer o sintetizador melhor, para conseguires obter esse som na próxima vez, quando fores trabalhar com ele. Ou então obteres outro, que ainda gostas mais, e que te surpreende. A acessibilidade à maquinaria deu finalmente a oportunidade a várias bandas de incorporar eletrónica nos seus temas. Conheçamos alguns casos particulares. O scanvas dos salada de frutas tem uma sonoridade completamente distinta de tudo aquilo que era produzido em Portugal. Temos que remeter para um ano em que estávamos a ouvir coisas como o Pato Xoli, do grupo de baile ou o Rui Veloso ou os UHF. Foi muito interessante aquela altura. Eu andava sempre com catálogos no bolso, era um problema. Eu ia tocar e tinha uma invasão no fim para saber se eu tinha trazido uns catálogos que queriam ver coisas para eu levar encomendas depois para casa. Foi um momento muito engraçado. O Toneto, nós ouvimos o Lácteo e aquilo. É música eletrónica, mas muito marcada pela experiência do rock progressivo anterior, todas aquelas paisagens. Mas a verdade é que no momento em que aparece e grava o seu disco, não havia gente para o ouvir. As apresentações que ele fez, as raríssimas apresentações que fez, apresentar a sua música com toda uma cenografia que fazia com que tu mergulhasses, dizem os relatos, também não está disponível, ninguém filmou. e então ele acaba por ser um dos precursores da música eletrónica em Portugal, mas alguém a quem não temos realmente acesso. se eu for olhar, por exemplo, para os dois primeiros discos do António, os dois álbuns do António Variações, o núcleo duro que gravou aqueles dois discos, o primeiro álbum são o GNR e o segundo álbum são os heróis de mar. A banda, o núcleo duro que tocou ali. No da Manuela Moura Guedes, o Alibi, que quase ninguém conhece, porque conhecem, eram cravos, eram rosas, eram carros, era rosa, mas ela tem um LP, o Alibi. E esse LP, o que é que era? Esse LP ia ser o segundo LP do GNR, ia ser o segundo disco do GNR depois do Independência. E o Francisco Vaz Conselhos disse vocês não querem dar este disco à Manuela Moura Guedes mas isto vai ser o nosso, isto é o nosso disco, isto é o disco do GNR. E ele pagou-nos tipo 80 contos a cada um e nós imediatamente demos o disco. e fizemos o disco para a Manuela Moura Guedes onde eu toco, por exemplo, sintesadores muito à Kraftwerk tipo do Computer World e assim, há temas lá que é assim, por exemplo, pum pum e ouve-se completamente Kraftwerkiano e assim. Figura incontornável desta viagem, Jorge Lima Barreto formava com o AIGNR Fitor Rua a banda Delecto. Para mim o grande, o grande nome da improvisação e sintetizador é o Vitor Rua. Apesar de ser um guitarrista de rock, ser um guitarrista de rock à avant-garde, ele tem uma abordagem a um sintetizador que me atrai bastante e que me inspira. Simultaneamente, o GNR estão a coabitar com o Talecto, só que logo desde o início percebeu que o Talecto ia ser o que não se poderia fazer no GNR era o que se iria fazer no... o grupo Talecto que vos trouxe a música minimal repetitiva. Um dos primeiros discos de John Sermon e dizia ah, mas isso é do jazz. É do jazz, mas é o disco em que ele usa sintetizadores para acompanhar o saxofone. É um disco a solo e tinha sintetizadores de uma forma que era que os Talecto, por exemplo, vieram a trabalhar em 81. Que era aquela técnica que o Jorge usava de, por exemplo, de pousar as mãos e ficar a fazer um arpejo, tipo... e depois por cima disso solar-se por cima dessa coisa. Os Talectos têm um lado curioso de se terem tornado ícones dessa eletrónica de vanguarda pelo facto de terem ganho alguma exposição mediática que a sua música normalmente não teria. Era algo tão inusitado e tão inesperado no momento em que surgem que faz com que quer dizer, que tenham passado para a cultura popular portuguesa. Aliás, o facto de nos programas do Hermano José haver, por vezes, sketches com o Estélecto, a fazer humor com o Estélecto, acho que mostra do lugar especial que eles conseguiram por esse lado inédito. Também para o desenvolvimento da eletrónica foi extremamente importante nos anos 80 a música composta para dança, teatro e cinema, com nomes como Nuno Rebelo, Isabel Suveral ou João Pedro Oliveira. Para o retratar, debrucemos-nos sobre o filme Abismos da Meia-Noite de António de Macedo, o primeiro filme de ficção científica em Portugal. Portanto, o meu pai é o António Macedo e nos seus filmes, quer dizer, a abordagem do sonoro é algo extremamente particular. Acontece que, como sempre acompanhei desde criança, desde miúdo, as montagens, as filmagens, todo o interesse de som, houve aqui um lado paralelo na minha carreira musical. Um dos meus primeiros grandes trabalhos, não é o primeiro, foram os Abismos da Meia-Noite. Na altura, eu ainda não sabia muito bem como lidar com as coisas, digamos assim, com os meios. Não é bem eletrónicos, mas, sobretudo, com um pensamento musical que me permitisse expressar melhor. Mas, temos um problema, que é, como de vez em quando eu precisava de mexer nos sons para ficar um bocadinho melhor, a partir do momento em que se mexe no som, entrámos numa via, digamos, muito complicada. A gota mística está quase a desprender-se. Vai iniciar-se um milénio de glória. Eu me interessei, na altura, pelo lado também pedagógico e, sobretudo, procurar resolver um problema, que é como trabalhar com qualquer sintetizador em 10 minutos, sem custos. porque esse era o meu problema. Eu não tinha dinheiro para comprar material, portanto, a oportunidade de fazer música era chegar aos estúdios, mas em cada estúdio eu encontrava material diferente. Portanto, eu tinha que desenvolver maneiras de saber abordar qualquer máquina muito rapidamente. nos abismos, o que vou utilizar para além de couro e de um ensemble, vou utilizar alguns meios. Depois, vou recorrer por empréstimo, até pelo trabalho que na altura estava a fazer. Eu era organista também do curso de Tamar de Oeiras. e o maestro também me cedeu um mini-mug para utilizar. Eu tinha um mini-mug e um casio-tono. E, portanto, vou também recorrer a esse instrumento. Sou o magista! Com a emancipação da tecnologia nos anos 80, surgia uma urgência de vários músicos no aperfeiçoamento do ritmo. As caixas de ritmos, ou Drone Machines, ofereciam assim as primeiras batidas no pulsar musical português. Quando saía um disco, eu sabia qual era a máquina que estava a ser usada nos anos 80. Eu sabia perfeitamente se era a RX-5 da Yamaha, a caixa de ritmo, se era, sei lá, a Lean Drum. Nós sabíamos tudo. E essa estética está tão marcada que hoje ouvimos os discos e olha a Lean Drum. Olha o registro, o preset de não sei quantos da RX-5. Lembro-me da questão da TB de 303 ligada ao movimento o Écid, as TR de 909, ao Tecno e ao AUSO. Esses instrumentos conseguiram ser tão carismáticos que influenciaram nos movimentos ou, aliás, estiveram na génese de movimentos. Portanto, quando descobri, por exemplo, a sequenciação com uma máquina de ritmos, que era assim que se nós chamávamos desta máquina, por exemplo, aqui, que foi em cima das precursoras do hip-hop, completamente. Ou seja, eu idealizava os beats, mas não fazia nada do que a máquina veio a ser precursora, fazia outro tipo de música, completamente diferente. Portanto, eu não posso pensar nas influências da música por ouvir a música e querer fazer aquilo, mas comecei a compor a música com as máquinas antes de saber que elas influenciaram a própria música. Estás a ver? Júlio Pereira, que todos o conhecem por causa dos cavaquinhos, o Mirador é um disco onde ele usa uma máquina como estas. Ele usa a TR-909. E se eu te disser que tipos que tiveram a TR-909 constam nomes, por exemplo, como o Paco Bandeira, um gajo diz assim, o que é que Paco Bandeira fez com a 909? Nós estamos a olhar para um paradoxo em que, em Portugal, o Paco Bandeira, lá fora o Jeff Mills. Ou seja, acho que nunca houve um degrau tão curto entre a utilização de uma TR-909 que passe de ao Elvas ao Elvas até ao Cavaquinho e termina no Tecno de Jeff Mills. Portanto, uma máquina como estas é tão transversal em termos de produção que comprova por si só que a eletrónica não pode ficar definida só a determinados territórios musicais. O caso mais curioso ainda é um single de um artista de variedades nacional que é o primeiro caso conhecido de usar, por exemplo, o TB303. Exatamente no ano em que o TB303 é lançado. Por muito que custe, os primeiros 16 bars de introdução do Tenho Dois Amores do Marco Paulo tem o TB303. a nossa marca própria era estarmos nas últimas tecnologias. Porquê? Porque isso enriquecia o som de certa maneira. Nós tínhamos uma filosofia de eficácia de som. Baixos, também usávamos alguns baixos de sintetizador, monofónio. O Rui Cunha, o cantor, usava um sinair, que era uma espécie de um pad onde ele punha os sons que queria. Podia pôr umas palmas, podia pôr um efeito e, portanto, também era um, digamos, um ator na eletrónica. Nós tivemos duas carreiras. Uma eram os trabalhos de fundo, os LPs. Outro eram os maxi singles, que nós fizemos vários. entre cada LPNs saía um maxi single. E todos eles tinham potencialidades de dança. E alguns fizeram muito sucesso, como é o caso do amor ou da paixão, que encheram pistas. E que era o nosso gáudio, porquê? Porque dá um grande gozo abrir precedentes, primeiro, e depois ver uma discoteca encher a pista com uma música tua é assim uma sensação. É uma sensação giga. Os heróis foram os primeiros a fazer um, foram aliás, foi a primeira banda a fazer um maxi single. O maxi single era uma exigência que nós fazíamos à editora. A editora não percebia, dizia, vais-me explicar porquê que és um maxi single, que é um single do tamanho de um LP, mas só tem uma música. Portanto, não percebo qual é o interesse. Eles próprios na editora não sabiam que o facto da espira no disco do vinil ser mais alargada, ter mais espaço, permitia ter mais graves no som, porque os graves ocupam a maior parte da espira. os graves têm esta curva e os agudos têm esta. São frequências muito mais pequenas, muito mais altas, curtas, digamos. E, portanto, os graves num single eram acachapados para isto, não é? E num maxi tinham espaço para soar. Punhas aquilo no prato e os graves ouviam-se. Pá, fantástico. E nós dissemos à editora, nós temos aqui um hit de dança que fizemos especificamente para flor, para dança, na altura ainda não se falava em flor, era dança, para pista, era como se dizia, pista, e queremos que vocês editem um maxi single. As coisas com as baterias eletrónicas, era engraçado os bateristas não, para melhor bateria eletrónica, se falam com aquele som descado com as teclas, aquelas, pá, mas a música pop viveu disso, imenso, imenso, imenso. Todos estes sintetizadores vivem de duas coisas simples, que é, tens um controle chamado gate, que é a abertura de sinal, que são cinco voltos de fechadora, fechas um circuito e ele imite cinco voltos e isso faz abrir o som. Tenho aqui um gate manual, mas este é um gate manual. E ligas aqui um teclado, que é este. ele está a emitir este efeito para abrir o som e depois está a emitir um volto por oitavo para fazer a afinação. Está todo desafinado. Agora as... Estás criando, não é? e depois sequencia-se isto com isto. E depois sequencia-se isto com isto. e depois podes... E depois podes sincronizar, por exemplo, com este tipo de máquina, que vocês conhecem o som de certeza. o fogo tem a ver com uma vontade de fazer música própria, que eu estava a fazer na altura, e com o meu irmão, que era o cantor. Olha, exatamente por causa da Fostex, começamos a fazer umas demos em cassetes de quatro pistas, estás a ver? para que as pessoas de uma feira pudessem misturar e ouvir com é de fã. Estou muito mal amalhado, não é? E os poucos fizemos um maxi-single, que foi por onde ficou, embora tivéssemos gravado praticamente um álbum, só que não conseguimos lançar. Era muito complicado lançar. Nós estamos... Aquela questão do Porto-Lisboa, pesa um bocadinho aí. Com os poucos, a coisa mudou um bocadinho, porque eu estava a usar sequencia-se-ão, completamente, passo a passo, digamos. e estava a usar um módulo novo que tinha saído na altura, com uma bateria eletrónica, que é a da Siemens, e depois sintetizou-os a fazer baixos e outras partes, não é? Mas sempre a querer compor música com sons sintéticos, literalmente. Gostava imenso de os criar. No fim da década de 80, uma nova linguagem é importada para Portugal, deixando a Siemens em pausa, o MIDI. O precedente que se abriu no mundo da eletrónica por esta tecnologia, juntamente com o sampling, pode ser considerado a segunda metade da revolução do áudio digital. O meu primeiro sample, que está ali, tinha 13 segundos de sampling, que é uma maravilha, não é? Hoje em dia, tens acesso a um giga ou um tera. E nós tínhamos que gerir 13.4 segundos, ou seja, tínhamos de ter um bombo, depois tínhamos um sonzinho de efeito que durava, que não podia durar mais de dois segundos, depois tínhamos um stringzinho que davas a volta para fazer um loop, que também não podia durar mais de quatro segundos, e tínhamos que gerir 13 segundos, porque era... O sampling só se torna caseiro quando máquinas como a Roland, o S50 e o S10 começam a surgir. E quando estamos a falar de orçamento caseiro, estamos a falar de máquinas que custavam, na altura, 600, 700 contos, ou seja, 3.500 euros. Na altura, as pessoas olhavam para um computador e aquilo era... Vá de retro, o que é isso? Computador, mas... Isso, pá, aqui estamos a fazer música, o que é que vens para aqui com isso? Se não é um escritório, era um bocado essa atitude. Tu olhavas, era um sistema que era um teclado, um ecrã monocromático com uma light pen, portanto, funcionava por contacto lá e as ordens eram dadas a um CPU, pá, do tamanho quase de um subgrave, de 12 polegadas. e que tinha uma capacidade de gravação que, na altura, era o topo. Portanto, daí a chegada do MIDI foi o que mais me ajudou a interligar uma série de máquinas enquanto, por exemplo, baterista. O que o MIDI faz não é mais do que um cartão de crédito. Percebes, no fundo, tu metes um cartão no multibanco, tem um string digital que tem uns códigos, tu visitas uma contrarresposta e entras num sistema de contrarresposta, de interação, o MIDI não fez mais nada do que isso. É um multiplexer, no fundo, que é, tens um teclado, desenvolta, tocas um acorde e essa informação é transmitida para um cabo, para um módulo que está à distância. Abraçando esta nova forma de compor, dois músicos destacaram-se dos demais, Nuno Cannavarro e Tozé Ferreira. Em 1980, fui à Holanda, no Interrail, aquelas coisas, e fui a uma, ao Gurs, em Utrerre, fui a uma discoteca, uma discoteca, desculpa, uma loja de, chamava-se, discoteca de Vini, já era o que havia na altura, e depois estava a ver na zona e vi uma parte, música eletroacústica, eu disse, eletroacústica, eletro, eu disse, é engraçado, pronto, chamou-me a atenção, acústica, curiosa. Depois fui vendo as coisas, não via nada, não percebia, eu disse nunca, apanhei um disco de um senhor, do grupo de recherche musical, Pernard, Pernagiani, Natura Sonora, uma coisa assim, com um ar imponente, não sei o quê, e disse, ok, é meio curioso, leva-se. E quando desquei a casa, lembro-me, depois em Portugal, pôr aquilo e disse, ouvi o disco e disse assim, ah, Deus, o que é que é isto, não percebi nada disto, só percebi o instante em que Tiago olhou no disco, e passado, tipo, 40 minutos, o disco acabou, foi o único dos meus momentos, assim, marcantes, o resto disso tudo, o que é que se passa aqui dentro. E depois, a partir daí, começou outro caminho, ia começar a entrar, ia perceber, a ver a história, a ver o que se tinha feito. Entretanto, o Nuno Caravaggio tinha visto isso e também já tinha ido. Quando nós viemos, ainda estávamos no ambiente do rock, o João Peste, da Amarromanta, diz-me, diz assim, pá, porque é que vocês não fazem um disco? Então, que eu edito e não sei o quê. O Nuno fez o dele, emprestou-me o material dele para o meu quarto, que ainda era na casa dos meus pais, onde eu fiquei com uma semana só com o material e as coisas que eu tinha trazido toda a Holanda, os programas de computador, numa semana o disco saiu. Foi como foi. Eu disse assim, eu não podia fazer nem mais nem menos. E a partir daí, fiquei de certa maneira, como se diz, hooked com este processo. O António José Ferreira, nesse disco, utiliza o Atari, que é o primeiro dos computadores a ter faculdades musicais, digamos assim, em associação com bandas magnéticas, que era aquilo que os pós-serialistas portugueses, o pessoal do serialismo sem séries, faziam essencialmente com bandas magnéticas. E a certa altura, eu lembro-me, depois de ter feito o disco 87, 88, ainda concorri para o concurso de arte de ideias que foi organizado pela atual secretária de Estado, da Cultura, esse senhor que está aí, e ainda fiz uma apresentação, deve ter sido a primeira apresentação que foi feita cá em Portugal, com o meu amigo, colega de curso lá da Universidade, Rodney, que era americano, do Texas, que veio cá apresentar o seu texto, e eu com um Atari no palco, tipo laptop, a fazer coisas em tempo real. Deve ter sido, de facto, as primeiras coisas. Isso foi em outubro de 88. Há um disco incontornável, que é o disco do Nuno Canavarro, o Pelux de Cuba, que ainda hoje é um disco que eu ouço regularmente, e que é uma espécie de santo grau para muita gente. Eu lembro-me que, no seu meio breve do ano passado, estiveram cá o José Blackster, e a primeira coisa que eles me perguntaram foi sobre o Nuno Canavarro, que eram ultra-fãs, e que tinham esse disco em todos os formatos possíveis, e que ainda hoje era um disco que ouviam bastante, e perguntaram-me se eu sabia alguma coisa sobre ele. Eu não sei até que ponto é que o Pelux de Cuba, no trajeto do Nuno Canavarro, foi um caso sem exemplo. É uma obra diferente de tudo o que a nível internacional podemos querer comparar com aquilo. mas por isso mesmo tem o valor referencial que tem. E a coisa só não teve uma maior realce, porque o Nuno Canavarro não quis, estava noutra já, quando foi descoberto a nível internacional, e não podia ter aproveitado e lançado mais discos, ou feito concertos cá e lá fora, mas não seguiu esse caminho. Portanto as pessoas, o João Lisboa dizia, isto diz que isto é um OVNI, aqui a passar disse, pois é mesmo um OVNI, passou, adeus, e não há mais nada depois. No fim dos anos 80, a descentralização tecnológica migrou para além das metrópoles habituais. Gêneros como o industrial ou o EBM surgiam em Portugal, fazendo-se assim sentir um pouco por todo o país, sem background aparente, e abrindo o caminho para a música eletrónica de dança. Só uma realidade existe ao nível de estado de comunhão patriótica, e essa é Portugal. Nós tínhamos aqui em Portugal uma mini Sheffield. A Marinha Grande nos anos 80 tinha uma forte indústria vidreira, agora é de moldes, antigamente era vidreira, portanto havia uma forte presença do proletariado, e este conceito, o conceito de proletariado, estava muito na origem também da música industrial. Portanto, aqueles ruídos das máquinas, aquela cadência maquinal, criou, numa criança que andava a estudar, mas que estava sempre ávida da descoberta de novas sensações, criou, digamos, um hábito dentro de mim, que era o hábito do ritmo, dos sons diferentes de um campo verdejante, dos passarinhos. Como vivia num meio pequeno, era eu e outro, e não tínhamos acesso a músicos, não tínhamos hipótese de ter mais músicos, não conhecíamos ninguém. Então a eletrónica apareceu logo desde sempre como maneira de substituir as pessoas. Também o pessoal do rock, o pessoal do pós-punk, aquela cena chique em Lisboa, que sempre foi muito chique, a eletrónica não lhes dizia muito. Aliás, eu rodava dos meus amigos, a eletrónica não lhes dizia muito, era um bocado, era falso. E o Colosicomux aquilo era mesmo, aquilo que nos inspirava na altura, era a música de dança daquela altura. O eletrónico body music era uma música que vinha muito do norte da Europa, centro da Europa, Bélgica, Alemanha, países de leste também, com os Leibarres, e os Borgesia, não sei. Eram bandas que tinham uma componente industrial bastante forte e dançável ao mesmo tempo. Para muita malta, e amigos à minha volta, que eram as bandas de eletropop, que apareciam nos anos 80, que eram as melodias tocadas só com um dedo, não era? Para fazer as melodias. E aquilo confundia as pessoas, quer dizer, tu estás a fazer uma melodia, tu, 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 pá, pronto. Lembro-me do Muzicomux, nos anos 80, quando tu estavas a falar nisso, que se nós íamos para lá com os gravadores, com os gachos de ritmos, com os sintetizadores, aquilo era completamente... Aqueles gachos eram uns nerds que para ali estavam, que era uma coisa super estranha. E é numa altura em que, se calhar, a maior parte da música que as pessoas consumiam era feita com sintetizadores. Nós dizíamos que éramos manipuladores de sons. Não, nunca nos considerámos músicos. Por exemplo, se por acaso ia tocar, os meus amigos não apareciam lá. Não estava o trabalho de aparecer. A ideia de democratização da forma de fazer e de criar fez com que uma série de bandas despotassem como cogumelos e começou a haver projetos caseiros e totalmente do it yourself, entre os quais os S.K.A. D'Alaná, os Mülleril de Nembutal, os Manual Performance, os Erros Alternados, os East, estaria de imagens sonoras em transe, que depois deram origem a outro projeto chamado Lego. A Norte havia os Manual Performance, havia os Hospital Psiquiátrico. Por exemplo, em Viseu havia os Centro de Pesquisa Rui do Branco, havia os Major Alvega, havia o José Valor, que infelizmente já faleceu, que era um dinamizador das músicas eletrónicas na zona de Viseu. Na Margem Sul havia o Jardim do Enforcado, os Asdam, os Erros Alternados. Um dos nomes mais sonantes que circulavam eram os Golpes de Estado, por exemplo, e aí já era uma banda a sério, com músicos a sério, com acesso a tecnologias a sério e com uma pequena máquina e com uma editora a sério por trás e eles já tinham videoclipes, etc. Portanto, era uma coisa muito avançada. Eu estou a trabalhar em Lisboa nos anos 80, nos primórdios, em que não se passa rigorosamente de nada em Lisboa, e na Baixa de Lisboa vês uns cartazes fotocópias de um projeto que é o Moeda Noise e outro que é o Ocaso Épico, que andavam a percorrer Lisboa pelos teatros todos a fazer concertos. Eles eram mesmo fora do tempo e do espaço, muito mais que qualquer punk, mas muito mais. Fazemos uma pausa na nossa viagem para algo completamente diferente. Na altura, a música eletrónica era um bocadinho diferente. Entrei a fundo nisso em 91, quando fui convidado pelos Kraftwerk para fazer turné com eles em Inglaterra. Portanto, aquilo foi uma coincidência porque o Fritzi, que estudou comigo e de quem sou muito amigo, nós tínhamos sempre bandas na Alemanha, ele entretanto já tinha entrado no Kraftwerk e aconteceu o tal litigian e o Carl Bartosz e os Kraftwerk, portanto, precisavam de um substituto para o Carl Bartosz. E isso aconteceu precisamente em 91. Recebi um telefonema do Fritz a dizer, epá, Fernando, olha, nós tivemos a fazer castings, mas não descobrimos ninguém de jeito. Lembrei-me de ti. Como é que é? Queres vir cá? Eu disse, vamos, vir cá como? Ah, malta paga tudo. E daí volta de avião daqui uma semana. E vais ouvindo um bocado as músicas e tal? E disse, epá, fantástico, sim senhor. E então preparei-me minimamente e quando cheguei lá, pronto, fizeram-me alguns testes no sentido, conhece esta música? Conhece-se aquela? E eu fui tocando. E chegou um ponto até que o Raul Futter me disse assim, epá, Fernando, não é preciso tocar tanto. Isso depois... Já estás admitido, mas não é preciso tocar tanto. E eu fiquei todo contente, como é óbvio. Voltei para Portugal, fiz as malas e lá fui eu três meses, aliás quatro meses, três meses para ensaios e um mês e meio para turné. E de facto foi uma época fantástica da minha vida. Aprendi muito, embora eu também já soubesse alguma coisa sobre MIDI, teclados, interligações e não sei o quê. Mas de facto aprendi muito e foi uma experiência fantástica. E posso também dizer que com a complexidade técnica que o espetáculo tinha, montava-se tudo e testava-se tudo numa hora e meia, que era fabuloso. Chegada a década de 90, dá-se a verdadeira solidificação da eletrónica com a sintonização do país às vanguardas pop de fora, deixando para trás a sua carga contracultural e tornando-se mais habitual. Paralelamente, músicos como Rafael Tural, João Paulo Feliciano ou David Maranha deixavam para trás o seu universo caristónico para, a par dos lisboetas Viteriol, Pedro Tudela ou Miguel Carvalhais, dar asos à exploração de um novo som. Esta geração de músicos integrou redes internacionais de azima e qualidade e importância no seu estilo à fase do que acabou por se passar com tantos géneros e subgéneros da eletrónica. Música 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 Passei algum tempo nessa espécie de encruzilhada cultural de como fazer música eletrónica de uma maneira que não era herdeira da história da música eletrónica e que tinha tudo a ver com a maneira de pensar e de fazer música do jazz mas que por outro lado também não tinha nada a ver com jazz porque era som eletrónico abstrato. Música De um modo muito geral sempre observei que música eletrónica era producida por processos que não são visíveis. Ou é uma bancada cheia de botões e de teclados, ou no caso mais paradigmático o computador, em que é completamente opaca a relação do músico com a música. uma espécie de inutilidade do corpo, sendo que só se usou dois dedos para fazer clique no portátil. Decidi então que iria fazer música com instrumentos que pela sua própria concepção exigissem uma ação, um envolvimento do corpo. Seriam instrumentos inertes, que não tocam sozinhos, tal como um saxofone se estiver em cima de uma mesa, não toca sozinho. Então seja preciso pegar neles e mexer neles para que eles façam som. Então este é um oscilador de elétrodos que fui a construir, que tem dois osciladores de onda quadrada, é uma coisa muito básica, mas modulam-se um ao outro. Os osciladores, para oscilar, precisam de um circuito de feedback que se alimenta a si próprio. E esse circuito aqui é interrompido por estes fios de cobre e é completado pelos meus dedos. Portanto, o próprio corpo passa a fazer parte do circuito que produz o som. O termo experimental remete para uma coisa de uma pessoa estar assim, um bocado lá maluca a fazer, a ver o que é que vem. E eu, dentro desse contexto, não me considero experimental, porque eu, geralmente, tenho uma ideia qualquer que quero fazer e ando a trabalhar até chegar mais ou menos. Eu gostava de fazer este efeito, depois eu gravo, não é bem aquilo, faço outro. Não é que também corte qualquer coisa que me surja por engano ou que me apareça por acaso ao caminho e que eu veja que é melhor do que a ideia original, também aproveito. Mas, como conceito, não me agrada muito a ideia de andar a mexer em botões ou calhas e a ver o que é que aparece, acreditando que o acaso me vai trazer um resultado bom. E, geralmente, sinto que a minha música está sempre um bocado difícil de catalogar e os músicos que eu gosto também são assim, tipo Mondog ou qualquer coisa desse género. Músicos que não sabes bem em que prateleira é que vais pôr. Apesar de, por exemplo, noutro dia, a Sub Rosa, aquela editora belga, fez uma compilação com a história do noise e da eletrónica e pôs-me lá. As pessoas põem e eu acho que depois uma pessoa ouve a música e, realmente, porque é que aquilo não há de ser sorra? Só não é feito, é com grandes aparelhos de eletrónica, mas só há eletrónica. Mutando a forma como o público liava com a música, o Alce e o Tecno trouxeram consigo a liberdade para a pista de dança. Foi, então, nesta altura, que a figura do disco-chokem passou de agente passivo para ativo, tão criativo como os músicos do passado. A partir dos milhares dos anos 80, inícios dos anos 90, acho que não há uma linhagem que se segue, aparece a uma geração mais nova que aí já está sintonizada com aquilo que está a aparecer em Detroit e em Chicago, que já está familiarizada com o hipoque, que se calhar apanha a cena de Manchester e entusiasma-se com aquilo. E, curiosamente, depois do boom da noite em Portugal, que se deu nos anos 80. Bem, que as pessoas descobriram que se podia viver a noite de outra maneira, que a discoteca, o clube, era um espaço de pós-modernidade. Inclusive, é porque naquela altura havia uma identificação entre o estar da noite, o curtir da noite e as tendências filosóficas pós-modernas. Muito se falou sobre isso e escreveu sobre isso na altura. Uma das pessoas que eu tive sempre como referência e falo ainda hoje também, era o João Vaz. Ele era DJ do Trumps, na altura. E o Trumps, para mim, eu tinha 15 anos, 16 anos. Era difícil eu entrar, ou seja, eu queria ir por causa da música que ele tocava já. E porque ele tinha acesso depois a coisas que eu desconhecia. E por isso gostava de o ir ouvir para ouvir a música que ele tocava. Havia o Rui Vargas no Frágil e eu pouco mais ouvia de outros colegas porque eu trabalhava todos os dias, de segunda à segunda. As noites de maior sucesso, se assim quiseres, eram as noites chamadas as noites de rock. Era uma vez por semana. E penso que a chegada do Kremlin aí foi a afirmação da cultura de dança. Eu ia arriscando à medida que podia. Era um bocado... A noite era completamente diferente daquilo que é hoje. Quando comecei a trabalhar à noite, havia a música ambiente, depois havia uma abertura, as pessoas iam para a pista dançar, depois havia uma hora um bocadinho de slows também, a meio da noite, e depois voltava-se para a parte final, para a reta final da noite. E era aí que eu arriscava e tocava as coisas, digamos, mais estranhas para a maior parte das pessoas. Porque já estava tudo também mais bem disposto. Era o final de noite, a noite acabava mais cedo, era às quatro da manhã. E a última meia hora era a hora em que eu arriscava a música nova que tinha e que queria e que gostava de tocar. Mais tarde, no Alcântara Mara, que estamos a falar de 88, arrebenta em Inglaterra um movimento acid-alse. E eu estou em Londres nessa altura. E, portanto, quando venho para Portugal, trago imensa música já que se tocava e que estava a explodir a Inglaterra. Só que isso para aqui era de loucos. Aquilo, no fundo, de contas, foi a primeira grande guerra do underground em Portugal. Ganha, diga-se de passagem, porque nessa altura foi ganha. E é caos. É o António Cunha que junta as tropas e vai para a frente com aquela equipa toda, liderada. Não há contorno, não há volta a dar. Sempre liderada pelo Topper era, conhecido como Vibe. Ele foi a pessoa com que criou um bocado este movimento do DJ tocar quase como freelancer. Porque até ao dia que ele se lembra de convidar-me a mim e a mais dois DJs, o João Daniel e o Luís Leite, para irmos tocar a uma discoteca Coimbra, isso nunca tinha acontecido em Portugal. Porque os DJs trabalhavam nas próprias casas, não saíam. Era a única que trabalhava. Ele queria criar, de alguma forma, um movimento, uma editora, se calhar, também, que pudesse dar a mostrar às pessoas o que se fazia em Portugal em termos de produção nacional. Depois também já havia uns DJs no Porto e em Coimbra, que já estavam a fazer também música. Vamos lembrar que tínhamos raves em Castelos, tínhamos o Rocks em Vila Nova de Gaia, que era uma sala gigante, cheia. O meu contacto com o clubbing, pessoalmente, deve ter sido na discoteca de... Foi, de certeza, na discoteca de Viseu, na altura do Celebr Day After, que era um império de imensas salas. Tinha 400 pistas e tinha pista de karting, tinha mini-golf e fábrica de cerveja e padaria. Estás-te a perceber. Esses anos 90 eram fantásticos. Portugal, quando usou o Excel de rebenta, portanto, lá fora, os próprios mídias internacionais chegaram a estar cá. A Music Magazine, aquela revista inglesa que aparece nos anos 90, o segundo número, a capa, eles vieram cá fazer uma reportagem grande e estiveram cá e falavam em Portugal, 9 ebis, ou Lisboa, 9 ebis, enfim. Eu acho que, por exemplo, o Dimars e o pessoal que esteve ligado à Loop e ao República e por aí fora, ok, não é música eletrónica 4x4, ou ao house, ou ao disco, ou por aí fora, mas também são nomes, são heróis da música eletrónica. Mas produzir Drum & Bass em Portugal, naturalmente que eu quis fazê-lo. E quando fiz o meu álbum em 97, eu tinha lançado dois maxis até aquela altura, que era o Xpander e o Drums of Kenya, e tinha feito as remisturas para os repórteres de tráfico, para o SMLXL. E já tinha remisturado outras coisas também. Bizarra Locomotiva e tudo. E aliás, Bizarra Locomotiva é uma das primeiras experiências que eu tenho a fazer a Drum & Bass numa remistura. E as faixas de Drum & Bass são propriamente, são pá, e umas três que lá estão, são se calhar o início de... se calhar das coisas que se fizeram cá de Drum & Bass. Se eu procurei ser o primeiro, não. Eu apenas já vinha, era com aquela força motriz de ter ouvido, de gostar das coisas e de me identificar musicalmente com esse tipo de coisas. Como qualquer máquina, também nós somos imperfeitos e é-nos impossível retratar o espectro completo da eletrónica atual. Decidimos por isso culminar a nossa viagem com cinco dos seus atuais representantes. No fundo, a minha paixão sempre foi hip-hop, mas sempre gostei dessa parte mais dos sintetizadores, mais de música progressiva, não só os loops, mas também o uso do sampling, juntamente com a parte tecnológica também dos sons. Ainda hoje, sempre que eu pego no Moog e junto com outros teclados, chego sempre a ações que se calhar anteriormente não tinha. E mesmo, eu não gosto de usar presets já feitos, gosto de tentar descobrir. E às vezes é um bocado, tento fechar os olhos e pegar, por exemplo, no filtro e nos osciladores e mesmo entrar, pôr sinais a entrar e a fazer feedback. E tudo isso, chegas a resultados finais que são completamente diferentes de coisas que já tenhas feito. Por exemplo, quando comecei, se calhar estava mais limitado ao computador. Então aí tinha uma abordagem, se calhar, mais clássica de tentar recriar as escalas todas certinhas e havia menos experimentação. Neste momento, como tenho mais máquinas e mais ferramentas, se calhar tenho, a nível de experimentação, eu toco muito mais livre. E, por exemplo, uma das coisas que me ajuda bastante é... Eu comprei este sequenciador e então eu gosto de olhar para uma máquina e não estar preocupado com as notas ou com as escalas ou com os tons. Num sequenciador destes, tu... Eu sou bem, tipo, sou bem. Quando era puto, eu queria ser cientista. Por isso acho que, de certa forma, a música eletrónica veio com matar essa falha de eu ser muito mau aluno. Queria ser cientista, olha, não deu. Então, mudei-me para a música eletrónica e mexo em máquinas na mesma e faço experiências na mesma. Apesar de não acreditar em magia negra e acho que tudo é explicável eletricamente, eletronicamente e matematicamente, acho que certos instrumentos põem-te num mindset, num estado de espírito específico. Como é o caso de uma guitarra, tu associas a uma história. Uma Les Paul tem uma história diferente de uma Stratocaster, porque diferentes mãos a tocar em diferentes discos foram feitos com elas. Por isso, acho que é a mesma coisa com os synths. Tu... Tu... Tu vês um Moog e imaginas... Eu, pelo menos, imagino o Stevie Wonder a tocar nele e a transformar uma coisa que até aí era... Era um objeto experimental, e das universidades, e numa coisa pop e universal. Imagino alguns synths dos anos 80, claro que imagino gajos vestidos de prata em palco, em playback, a fazer... a tocar guitars. Primeiro de tudo, qualquer coisa que te permita fazer música, para mim, é boa. Agora dizem, ah, agora sacas umas abas pá e pá e tocas umas coisas. Também, pá, quando eu nasci, já havia workstations em que metias disquete tinham ritmos pré-programados. O que tu fazes daí, o que tu crias daí de novo, aí é que está o interesse, é usar as coisas que foram desenhadas para uma coisa, pegares e torceres, virares tudo ao contrário, e fazeres uma coisa completamente nova. Ou sentares-te com uma máquina destas, não sei, não sei se é... Se é... Estás a tocar em objetos tangíveis e que fazem barulhos de forno quando rodas, tipo, o Polyvox parece um forno. E tens as coisas à mão, acho que altera um bocado a maneira como tu as pensas e as vives. Este é um cat. E é um cat por causa disto. E disto. Acho que deve ser por causa do filtro, não é? Parece um gato. Este é um Polyvox, que é um cinto russo. E antes que o perguntes, sim, decorei o menu porque está tudo em cirílico. E soa... Soa ao inferno da Guerra Fria. Dizem que este é o mínimo russo, mas acho que não tem nada a ver. Se os americanos forem gordos e gordurosos, estes são frios e... Como é que eu ia dizer? Frios e... sem sentimento. A ideia do Semibreve não é só a minha. A minha é de mais de três pessoas. Dois delas músicos e um não músico. o Rafael, o Miguel, que também protecem aos Mão Morta, e o Tiago. O Semibreve é um festival focado na área da arte digital. não apenas, mas arte digital e na música eletrónica, mais vanguardista. A ideia surgiu... Já foi há algum tempo. Já foi em 2010, 2011, a primeira edição. Surgiu porque também sentimos que cá em Portugal não havia... Ou tinha deixado de haver, aliás, um festival exclusivamente dedicado, digamos, a este tipo de área de intervenção artística. E havia também entidades a programar este tipo de coisas com qualidade. irregularidade, mas não em formato de festival. No Semibreve, passaram nomes muito fortes dentro da área. Lembro-me o Alvanotto, o Ben Frost, o FENES, o Murkoff e a Antivijay, enfim, o Ryoji Ikeda, um dos maiores, talvez. O Vádrislav Dilei. Basicamente, muitos dos grandes nomes desta área já passaram por cá. É um feito do festival. acima de tudo, eu sou um amante da música que vem cá e consegui conciliar a hipótese de ver artistas que eu gostava e que, ao mesmo tempo, eram relevantes em termos de programação para a cidade e mesmo para o contexto português. Portanto, não consigo dissociar as duas coisas. Acaba por ser uma das felizes situações em que o gosto pessoal se alia também a algo útil e foi excelente. Tem sido excelente. nasceu da minha vontade de ter umas coisas que ainda não existiam no mercado e comecei a fazer para mim e a fazer porque estava sem dinheiro para comprar, então era a única maneira de acabar por ter mais peças ou mais módulos, era experimentar fazer umas coisas e já que vou fazer alguma coisa, alguma coisa que eu achasse que conseguia fazer e que não existisse ainda, por isso é que também foi desafio de fazer alguma coisa. Nós temos uma empresa de simetizadores modelares e tentamos fazer novos módulos que tragam algo de novo, muitas vezes também fazemos recriações de módulos mais antigos, que já não existem porque as marcas desapareceram, deixaram de produzir e aqueles circuitos acabam por ser de domínio comum, mas o motor principal é sempre de fazer algo que realmente, que um utilizador olhe e diga, uau, isto é novo. Nós já temos coisas para ir em 20 países diferentes, temos distribuidores para o mundo todo, então há muita gente que nós não sabemos quem tem ou não tem, mas dentro daqueles que nos compram diretamente, porque esses nós temos acesso direto, há sempre desde alguns músicos grandes, desde o tecno até o pop, desde Depeche Mode, ou Lloyd Cole, ou assim, depois o Throbin Grissel, ou o Carter do Throbin Grissel, ou depois o Keith Fulverton Whitman, ou o Ian Yellen, que há assim imenso o David Silvian. E por outro lado, há aquelas pessoas que já estão confortáveis na vida, têm um ordenado e um emprego simpático, que toda a vida, ou quando eram novos, tinham a curiosidade por estas máquinas e que hoje em dia têm um emprego que lhes é confortável e em vez de comprarem um carro ou uma casa na praia, gastam dinheiro nisto, e chegam a casa e é a maneira deles também de descomprimir. O palco não tem parte a frente, vocês estão virados para aqui, aqueles estão virados para aí, desculpem, eu dou conta de costas, mas daqui a pouco já vou para aí. Isto não tem propriamente uma organização. A ideia deste palco é algo que eu, volta e meia, falo nas entrevistas, como sempre uma descrição do que eu tento fazer em palco é semelhante a estar numa aldeia. É um formato tradicional de encontro em várias partes do mundo. Há quem te chame pista de dança, há quem te chame só o centro da aldeia. Para mim faz mais sentido do que outro formato qualquer, mas nem sempre é possível. É um cansaço enorme, estás constantemente a tentar ir atrás de tudo o que se passa. É impossível, nos dias que correm ficou comprovado que não consegues. É uma derrota todos os dias, tentares ir atrás de tudo. A certa altura a música eletrónica ou a dança ficou um bocado colada à funcionalidade da pista, e eu acho que isso mudou com o tempo, e hoje em dia certamente que não é necessário uma pista de dança para tu fazes música de dança ou para te sentires motivado a fazê-lo. É melhor, mas podes só fazê-la para comunicar com os teus amigos da tua rua. Acho que só há vantagens aí, abraçares o mais possível quando estás a querer exprimir. É como pôr pessoas de parte, é como pôr uma comida de parte ou um país de parte, pôr Marte de parte, não faz sentido. Acho que devemos abraçar criativamente, acho que podes fazer opções e deves, quando escolhes com uma câmera o plano que fazer, a fotografia que escolhes, se é esta, se é aquela, mas acho que nós como artistas e como pessoas ganhamos sempre se formos mais recebedores e não tanto tão castradores a ir. Há coisas que depois não se explicam, como a comida da tua avó, que te faz, que agarra num monte de comida que foi mal feita, às vezes até tua, e depois faz para ali umas coisas, e no fim tu provas e aquilo sabe pela vida. É isso que eu acho que com a música todos nós tentamos encontrar, seja com que ingrediente for. Esta lata, por exemplo, é uma boa forma de complicares a tua vida, isto é complicado, não há outro objeto igual, se estragar eu estou lixado. Quer dizer, tem ali um backup, mas que não tem piada nenhuma. Isto são botões elétricos, todos, todos eles, que estão ligados via MIDI ao computador. É uma coisinha que já existe da DJ Tech Tools, acho eu, mas que eu desmontei e coloquei nesta lata. A lata é antiga, encontrei-a num sítio particular, os botões encontrei-os no outro, os samples cá estão, encontrei-os no outro ainda. Portanto, há aqui todo um trajeto de vinilo que passa para o computador, é samplar, depois é colocado aqui, é tocado aqui e sai por um amplificador. É interessante, às vezes, tu pares como há certos equipamentos que, de facto, marcam uma época, marcam uma personalidade, um tipo de som e ajudam quase que de forma tribal a tu, quando comunicas com os outros, estares a dar um bocadinho da tua identidade. Estás a dar aqueles vários sons que foram usados por várias pessoas que tu também gostas e quem ouve, também sem saber, às vezes chega lá e aproxima-se mais por isso também. Não o faço de forma premeditada, mas gosto muito quando me apercebo que, afinal, até lá cheguei. Cheguei a um sítio onde já tinham chegado há imenso tempo, mas cheguei lá pelos meus pés e eu fico muito contente quando descobri-se. Ei, este produtor e o outro e não sei quem, encontraram-se e usaram. Ei, que maravilha! Afinal, quer dizer, se eu tivesse vivido naquela altura, podia ter sido amigo deles. É o que eu fico a pensar às vezes. A história em Portugal começou tarde, a história da música eletrónica começou tarde, mas parece ter marcado uma diferença. A pessoa deve analisar a história, nem que seja a história do músico, analisá-la, tirar, tirar ilações daquilo que os géneros do passado fizeram, considerando que na altura havia aqueles meios limitadíssimos e eles fizeram aquilo que nós sabemos, mas estando atento sempre à nova tecnologia ou ao que está a sair a nível tecnológico. Mas nem os meios garantem o género, nem o género precisa forçosamente de meios sofisticados. Não podemos dissociar a música eletrónica do humanismo, do homem, do ser humano. Uma coisa é teres um infinito tocando, outra coisa é teres um infinito nas teclas e nas ideias. São coisas diferentes. Hoje em dia, na minha opinião, é muito mais importante saber o que se tem a dizer. Eu sou um fascinado pelo Tecnológico. A inteligência está em nós aproveitarmos o que é bom das máquinas, o que é bom do software. Nós procuramos uma meta comum, é som, texturas. No outro dia fiquei fascinado porque parece que foram feitas gravações no espaço de sons emitidos por planetas e por estrelas. Acho curioso porque isso é das coisas que mais me fascina, saber como é que, sem o elemento humano, como é que esses sons nasceram. Há uma gravação de um canadiano já há alguns anos que fez um disco, que eu não me recordo o nome, um disco, a partir de um pingo d'água, um pingo, com a manipulação do pingo d'água, em que se ouvem coisas fabulosas. Aquele fetiche de chegar e escrever a ficha técnica com aquelas coisas todas, já passou o tempo das pessoas comprarem o CD e como eu estar ali a ver as fichas técnicas todas e voltar àquela fase de babar à frente da montra da Caioia. Os putos na margem sul e nos bairros sociais podem competir, por acaso acho que tenho que utilizar a palavra competição porque têm as mesmas oportunidades que alguém com um arsenal de síntese e maquinaria tinha nos anos 80. A sofisticação está na tentativa de inovação e na tentativa de fazer coisas e isso há muito a acontecer nos subúrbios, principalmente. A nível de produção, tenho a certeza que há cada vez mais produtores. Acho que nunca houve tantos produtores de música eletrónica em Portugal como hoje e acho que a qualidade também faz que ia estar num nível incrível. E só de facto quem está completamente longe destas práticas musicais é quem ainda os estranha. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL